vamos lá poder um primeiro lembra que não deu eu disse que ia colocar um contra argumento eu coloquei olha só o meu desenvolvimento como eu dividi eu dividi em quatro períodos bonitinho assim como d2 também eu dividi em quatro períodos bonitinho cada um com uma cor diferente para ficar bem claro o que eu pretendo fazer com vocês tá no primeiro período em vermelho a gente colocou o tópico frasal vale lembrar mais uma vez que o tópico frasal nada mais é do que o que uma síntese um resuminho do que eu pretendo fazer em todo parágrafo argumentativo de início cabe derrubar a ideia equivocada de que o brasileiro hoje tem consciência política o que que eu estou fazendo cabe derrubar a ideia equivocada de que o brasileiro tem consciência política eu estou contra argumentando percebeu eu estou inserindo um tópico frasal que fala o seguinte ó primeiro a gente vai derrubar a outra ideia a ideia daquelas pessoas que acredita que o voto deve ser obrigatório em início cabe derrubar a ideia equivocada que o brasileiro tem consciência política por isso tem que votar obrigatoriamente obrigatoriedade então é isso que estou fazendo estou construindo um contra argumento para derrubar refutar a ideia contrária minha aí vem o repertório em 2010 o comediante tiririca se tornou o deputado federal mais votado dessas eleições a partir da exploração de um bordão que aludia ao cenário político como uma chacota vote no tirica pior que tá não fica na época o candidato não apresentou um projeto consistente mas angariou conquistou né grande parte do eleitorado que infelizmente sem ter a devida consciência democrática ou mesmo ignorando a função séria da estrutura do poder legislativo decidiu eleger um artista como um modo indevido e alienante de protestar contra a política já muito desacreditada logo observa-se que de fato vários vários cidadãos opa cidadão não né cidadãos coloquei errado aqui logo observa-se que de fato vários cidadãos não possuem a consciência democrática da importância do exercício do direito ao voto então veja que vou voltar na introdução o que a gente colocou na introdução a introdução disse que no primeiro parágrafo argumentativo a gente ia falar sobre a falta de consciência política da sociedade e é o que a gente fez mesmo a gente falou que a sociedade não tem consciência política porque porque eu vi no episódio do tiririca que o pessoal votou no tiririca mesmo sabendo que o cara não tinha capacidade de governar de legislar pelo brasil e aí